O desafio de aliar sistemas econômicos com sustentabilidade ambiental e equidade social moveu ministros do Brasil, Azerbaijão e Emirados Árabes Unidos. A ideia é buscar saídas para ampliar o financiamento sustentável. Para a ministra do Meio Ambiente do Brasil, não há mais espaço para pensar em soluções locais. Agora, nós temos que agir globalmente, porque localmente já não há mais como dar conta dos problemas que estão acontecendo. Não há como o Rio Grande do Sul se levantar localmente. E o governo brasileiro já teve que investir mais de 80 bilhões só na ajuda humanitária. Não há como o Bangladesh agir localmente. E aquilo que era local, agora precisa de um esforço global. O ministro da Fazenda brasileiro defendeu que a solução para uma transição energética justa e um mundo mais sustentável passa pelo fortalecimento das instituições financeiras de desenvolvimento e pelo engajamento do setor privado. Segundo Haddad, mais de um terço dos setores da economia real estão expostos a riscos físicos relacionados às mudanças climáticas. Em 2050, caso o aquecimento global não seja mantido bem abaixo de 2 graus Celsius, cerca de 4,4% do PIB mundial poderá ser perdido anualmente na ausência de medidas de adaptação. As decisões que tomarmos e as ações que realizarmos em foros como o G20 e a COP ressoarão globalmente e definirão o legado que deixaremos para as futuras gerações. Obrigado. 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 Obrigado.